Pediram para fazer um vídeo, um tutorial sobre Home Studio, né? Bom, vou ser muito direto, como todos os meus vídeos são diretos, não vou ficar enrolando muito, não. Até porque não dá tempo de falar todos os assuntos relacionados a Home Studio. Mas, assim, basicamente a gente precisa ter o quê? Computador, monitor de referência, interface, mesa de som, teclado controlador e microfones. Condensador e microfone normal, né? Cardioide, se não me engano, é como se fala, né? Pois bem, vamos lá, um por um. Primeiro, o computador. É preciso ter um computador ágil. Não adianta tentar usar um computador com uma configuração que não suporta a gravação de áudio, que vai ficar difícil de trabalhar, porque ele demanda muita memória RAM, né? Então, o primeiro passo é ter um computador. No computador precisa ter um programa para a gravação, para a edição de áudio. No caso, aqui eu estou usando o Macbook e ele tem o GarageBand, que ele tem efeitos, ele tem como equalizar, como fazer mixagem e tal, né? Então, isso é o que precisa dentro do computador. Um computador ágil e um programa para fazer a captação do som, né? No caso, gravar o som no computador. E aí, existem aqueles programas mais famosos, como o Pro Tools, que é o mais famoso. Tem o Logic Pro, tem o SoundForge, se eu não me engano, tem o Vegas também, que ele grava áudio. E outros mais aí, né? Tem, por exemplo, se eu não me engano, Audacity. Tem um que eu uso, que é o QEdit. E por aí vai. Programas existem vários aí. Agora, tem aqueles que são gratuitos e aqueles que não são, né? Normalmente, os que não são gratuitos são bem caros, como o Pro Tools, por exemplo. Pois bem, então isso é sobre o computador. Precisa ter um computador legal, programa legal aí para funcionar. A interface. A interface, ela é onde passam os cabos que vão ligar, por exemplo, o teu instrumento, o teu microfone, para poder ir direto para o computador, ligado via USB. Normalmente, hoje, todos são ligados via USB. Ele vem, ele capta o som aqui, joga para o computador e vai para o programa. E aí, ele grava no HD. Ok? Então, esse aqui que eu estou usando é da M-Audio. É o M-Track, é um novo que tem aí. Ele é bem pequenininho, versátil para caramba. Duas entradas. Tem a opção de ligar o instrumento diretamente nele, ou a opção de ligar microfones. E aí, tem chavinhas para indicar o que é que quer gravar. Se é microfone ou se é um instrumento. Tem entrada para fone, dá para selecionar se quer estéreo, se quer mono. Tem o controle de volume geral, controle de volume do USB ou do Direct. E por aí vai. Tem como colocar também efeitos externos através da entrada Insert. Ok. Então, essa é a interface. Isso aqui é obrigatório ter, para poder gravar com qualidade. Monitores de referência são caixas de som com uma qualidade superior àquelas caixinhas que a gente compra em supermercado, ou em lojas de informática. Porque ela já tem uma configuração mais de acordo com os estúdios. No caso, essa aqui é uma pequenininha, mas ela resolve muito a minha demanda. Então, ela pode perceber que tem um falante menorzinho, um pouquinho maior, para sair os graves, os agudos, os médios. Então, para isso que funcionam os monitores de referência. Para ter uma qualidade do produto real, do som real que se está escutando, que se está gravando. Porque é muito diferente de escutar do som do computador, ou do som do falante da televisão, enfim. Ou do fone. Então, é importante também ter um monitor de referência. A mesa de som. Se eu quero, por exemplo, gravar bateria, se eu quero gravar mais de um instrumento, eu quero ligar tudo em linha, aí é legal de ter uma mesa de som. A mesa de som, a gente liga os instrumentos aqui, pega um cabo da mesa, liga na interface que vai para o computador. O único problema é que, muitas vezes, se não tiver algum pré-amplificador, ela pode vir com muito chiado. Mas, enfim, dá para contornar isso daí com outras questões aí, sabendo mexer. Aí vai dar mão do operador, né? Também não dá para falar de muitas coisas, assim, técnicas agora, porque vai ficar muito extenso o vídeo. Então, a mesa de som, normalmente, todo mundo já conhece isso daí. Eu tenho um teclado controlador. Então, por exemplo, eu quero gravar uma bateria eletrônica. No caso, esse aqui é o da Korg, é o Micro Key, 25 teclas, bem pequenininho, fácil de usar. Também é plug and play, igual a interface, igual o monitor de referência. A gente liga, aí, por exemplo, eu quero gravar um tecladinho de fundo, ou fazer uma bateria, gravar sons de contrabaixo. Enfim, dá para fazer um monte de coisa com o teclado controlador. E ele é muito bacana de ter para fazer alguns outros tipos de gravações. Pois bem, a outra coisa são os microfones. Eu tenho um microfone cardioide, que é esse aqui. Esse aqui eu uso para microfonar a caixa, ou microfonar a voz, enfim. Esse aqui é aquele comum, né? Que todo mundo conhece. Esse aqui é um pouquinho mais carinho e tal, porque ele é mais bacaninha. E esse outro é um condenser, né? Um condensador, que ele precisa do Phantom Power, que no caso a interface, ela já tem o Phantom Power, que é uma chavinha. Que joga energia extra para ele. E assim ele funciona. Então, e ele tem uma captação bem legal. É excelente. Isso aqui para voz, né? Para gravar ambiência, para gravar outras coisas. É muito importante de ter. Ok? Então, basicamente... Bom, e os cabos, né? Precisa ter cabos. Cabos para o microfone, né? Os cabos para ligar a mesa de som. Para ligar os monitores de referência. Aí tem cabos RCA, cabo XLR, né? O Canon. Ou P10, P2 também. Bom, basicamente, para se ter um Home Studio hoje, está fácil. Então, o que precisa realmente ter hoje em dia é um computador, uma interface e caixas de som. Esses outros que eu falei, é legal de ter. Obviamente, precisa ter um microfone. De preferência, adquire primeiro um microfone condensador, porque ele é, digamos, mais pau para toda obra, né? Então, ele consegue microfonar uma caixa, gravar uma voz, gravar até uma bateria, enfim. Ambiência e por aí vai. Então, eu acho que para isso é o necessário. Então, recapitulando. Computador legal, programa legal, interface, monitor de referência, mesa de som, teclado controlador e microfones. Ok? Basicamente, é isso que precisa adquirir para ter o seu primeiro Home Studio. Se for o seu primeirão, computador, interface. Pronto. Já dá para fazer a brincadeira funcionar. Aí, depois, é aprender a mexer nas coisas. Aí, tem que fuçar. Tem que fuçar mesmo, mexer, 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 até chegar uma hora que vai dominar. Eu aprendi sozinho, digamos assim, né? Pegando dica aqui, olhando o outro, usando ali, o acolá e tal. Mas, essencialmente, sentei e vi como funcionava. Mexendo, fuçando. Aí, é importante ter o inglês. Então, procure estudar inglês também, porque quase todos estão em inglês. Manual, inglês, tutoriais em inglês e tal. Então, enfim, precisa disso daí. Beleza? 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 Obrigado.